Olá ARMYs, tudo bem? Para o vídeo de hoje irei abordar sobre um assunto bem delicado envolvendo J-Hope, mas aviso logo antes de começar o vídeo para que vocês assistam o conteúdo por inteiro antes de tirarem conclusões precipitadas a respeito do assunto. Desde já agradeço a todas as pessoas que se inscreveram no canal e que nos apoiam. Fico muito feliz que essas pessoas entendam que nós não temos em nenhum momento a intenção de denegrir ou manchar a imagem do artista que tanto amamos, até porque isso não teria sentido nenhum. A intenção dos nossos conteúdos é repassar para vocês informações que talvez usarmos ainda não tenham conhecimento e às vezes repassar de modo até cúmica algumas situações. Mas enfim, antes de iniciarmos o vídeo já deixa o seu like e compartilha com seus amigos ARMYs. Então vamos ao vídeo. BTS, o grupo sul-coreano de grande sensação do K-Pop, poderia não ter sido exatamente o grupo que conhecemos e amamos hoje. Isso porque o J-Hope quase esteve a ponto de abandonar o BTS para sempre. Ele mesmo falou sobre isso, mas vamos descobrir quais foram os motivos que o levaram a tal decisão. J-Hope revelou que em determinado momento pensou realmente em abandonar o grupo para seguir carreira profissional como artista solo. Isso felizmente não aconteceu graças ao fato de ele ter seguido os conselhos de seus colegas Jungkook e Namjoon. Se ele tivesse seguido carreira solo, BTS com certeza teria uma formação bem diferente do que nós ARMYs conhecemos hoje. Em um certo momento, J-Hope nos chocou, quando trouxe à tona o fato de que ele estava prestes a deixar o BTS. Ele confessou que o seu principal desejo era seguir carreira solo como dançarino profissional reconhecido. Esse segredo foi revelado no documentário de Burn The Stage, que foi lançado com o intuito de mostrar tudo o que acontece por trás das turnês mundiais que os ídolos fizeram com muito sucesso antes de terem que suspender seus shows por conta do vírus. Porém, para nossa alegria e alívio, ele acabou confessando que as palavras emocionais de seus companheiros foram o que o fez mudar de ideia. Jungkook, o membro mais novo, confessou que chorou inconsolavelmente quando J-Hope parou de participar de atividades com eles por um tempo. Eles estavam sentados ao redor de uma mesa repleta de comida enquanto relembravam seus primeiros dias na HYBE. J-Hope mencionou que ele desistiu cedo. Ele não deu detalhes sobre o motivo de quase desistir, apenas que se lembrou de Jungkook chorando. Jungkook sempre foi muito sensível a essas questões e, de acordo com J-Hope, ele era muito parecido como um pai para ele, cuidando dele e apoiando-o desde o início. Claramente a família é muito importante para J-Hope, sejam parentes de sangue ou uma segunda família, como os integrantes do BTS. A demonstração emocional de Jungkook tocou o J-Hope e esse feito contribuiu para que ele continuasse no grupo. Nanjoon com certeza também teve um papel importantíssimo na não saída do J-Hope, convencendo a HYBE de que ele era um integrante muito importante na equipe. Nanjoon falou, ''Eu trabalhei muito para convencê-los'' e ainda revelou no episódio ''Eu disse a eles que precisávamos de J-Hope, não podemos fazer isso sem ele'' Quanto às possíveis razões pelas quais ele queria sair, sabemos que J-Hope sentia falta de sua família e achava difícil ficar longe deles. Ele também pode ter se sentido inseguro sobre o futuro dele no grupo. J-Hope não era um rapper quando começou a treinar, mas seus companheiros o ajudaram a aprender. Todos eles se apoiaram durante os ensaios, com J-Hope ajudando-os com movimentos de dança enquanto o encorajavam a praticar rap. Eventualmente eles o convenceram a ficar. Ele disse, ''Abre aspas, voltei porque confiei em vocês'' ''Eu sinceramente não consigo nem imaginar como o BTS seria sem o J-Hope'' Mas ainda sobre o J-Hope, falarei de um caso muito sério que aconteceu com ele em 2014 e que infelizmente apesar do J-Hope ser alguém tão especial, ainda assim ele é injustiçado por parte dos próprios fãs, se é que podemos afirmar que essas pessoas são realmente fãs. Esse caso é muito sério, pois algumas ARMYs se juntaram para pedir ao J-Hope que saísse do BTS afirmando que ele era feio, esquisito e sem talento. Elas ficaram algumas horas mandando diversos tweets para o Twitter oficial do BTS sobre o assunto. Ao verem isso, as ARMYs criaram a hashtag ''J-Hope você é perfeito'' para dar apoio a ele. Provavelmente todos do BTS ficaram sabendo disso, já que eles pareciam que queriam que o J-Hope se animasse depois de todo aquele ocorrido. Foi um caso muito sério e triste, ninguém gosta de passar por esse tipo de situação. Eles merecem todo o amor do mundo, são pessoas incríveis que só fazem o bem. Os meninos não merecem ver nem saber desse tipo de coisa, já que eles amam tantos ARMYs e não tem nada pior do que ser magoado pelos seus próprios fãs. J-Hope claramente ficou chateado demais. Outro caso chocante que aconteceu com J-Hope aconteceu em um fancine. Tudo aconteceu durante esse fancine, quando os meninos ganhavam vários presentes das fãs e tudo o que mandavam iriam para uma caixa que tem o nome de cada integrante na frente. Nesse mesmo fancine, Nanjion e J-Hope foram os que menos ganharam esse carinho dos fãs. Contudo, J-Hope ficou com sua caixa vazia, como vocês podem observar na foto. Imaginem como ele deve ter se sentido quando percebeu que nenhum fã o presenteou. Isso foi muito triste, mas o descaso do J-Hope por parte dos que se dizem fãs não acaba por aí. Vale lembrar que quando o grupo fez finalmente o seu debut, os membros foram alvo de inúmeras críticas. J-Hope foi um dos integrantes que mais sofreu hate pela sua aparência porque, segundo os fãs, ele não se encaixava no padrão de beleza coreano. No começo da carreira, ele fazia uso de algumas máscaras, a famosa máscara de espinho. Muitos fãs acreditavam que ela era apenas parte do figurino, já que o grupo tinha um conceito mais bad boy. Contudo, o real significado por trás dela é bem mais obscuro e muito triste. Na realidade, aquela máscara era usada para esconder o rosto, pois ele tinha vergonha da própria face. J-Hope sofreu tanto hate que só saia na rua de máscara e isso durou uns dois meses. Ele era sempre alvo de comentários excessivamente cruéis, chegando a ser chamado de cara de cavalo. Ele foi humilhado e desrespeitado inúmeras vezes. Muitos ARMYs não sabem disso e ainda compartilham e até gostam das fotos na época do debut em que ele usava a enorme máscara com espinhos. O próprio J-Hope já comentou que não gostava de usar, que ela era desconfortável e incomodava. Ele também já disse que não gosta de lembrar daquela época. Com o tempo, J-Hope mostrou que não se importava mais com o padrão de beleza que os fãs queriam que ele se encaixasse. Ele mesmo descobriu seu próprio padrão e que não precisa se importar com a opinião idiota das pessoas. Agora eu vou contar a vocês sobre uma história que talvez a maioria dos ARMYs não tenham conhecimento envolvendo o bonequinho do BT21, em especial do J-Hope. Ele falou o seguinte sobre o seu bonequinho. Abre aspas Sabemos que essas notícias são antigas, porém é sempre bom trazer à tona esse tipo de conteúdo para que nós ARMYs possamos ficar em alerta toda vez que isso acontecer e imediatamente cancelar essas pessoas que se dizem fãs. Acredita-se que J-Hope se inspirou no hate que recebia para criar o Mung. Claramente, podemos ver que a cabeça de cavalo do Mung é uma espécie de máscara. Talvez J-Hope quisesse mostrar para as pessoas que não gostam dele, que mesmo com a cara de cavalo, como muitas falam por aí, ele ainda pode ser bonito, fofo, engraçado, amoroso e muito talentoso. E que o superficial não importa, mas o que é realmente válido é o que fica oculto, o que somos de verdade, o que há dentro de nós. Mas então ARMYs, o que acharam do vídeo? Deixem aí nos comentários, não se esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar com os seus amigos ARMYs. Então, até o próximo vídeo.